Salve galera, beleza? Bruno Bara aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês sabem que o meu 350Z quebrou, caixa de direção foi para o espaço e infelizmente vai demorar umas duas semanas para deixar tudo pronto, ou mais. A última vez que quebrou eu comprei uma caixa de direção nova, só que eu encontrei aqui no Brasil. Infelizmente eu não estou encontrando, então provavelmente eu vou ter que importar de fora. E vocês sabem que importação demora demais. Não sei como é que eu vou solucionar esse problema, estou correndo atrás, mas de qualquer jeito vai demorar. A questão é, não dá para ficar sem gravar vídeo, né mano? Não posso ficar sem meu carro, galera. E aí eu vou aproveitar esse tempo que o 350Z vai ficar de abstinência e eu vou transformar o 370Z num carro de drift. Espera aí, eu não vou depenar tudo, não vou cortar tudo igual eu fiz com o 350Z. Na verdade a gente vai instalar somente um botãozinho, mas um botãozinho que faz toda a diferença. Tanto o 370Z como o 350Z, eles têm um controle de estabilidade de tração que não é possível desligar somente com o botão original. Para deixar o carro totalmente solto, totalmente no controle do piloto, precisa desligar um módulo. E para desligar esse módulo, tem algumas formas. A última vez eu desliguei o fusível, mas não deu muito certo porque era um fuzil que estava junto lá com outras coisas, acabou desligando outras coisas junto. Então a gente vai fazer um botãozinho, uma chavezinha, mano, tipo aquelas de piloto de avião. Isso mesmo, a gente vai fazer nesse módulozinho para deixar o carro pronto para o drift. Adoro turistas. Olha esse caminhão louco que eu encontrei aqui na estrada, rapaziada. Mano do céu. Se fosse no GTA, a gente já rampava isso aqui e saia voando, né? Mas como é, a vida é real, a gente fica de boa aí. É, meio de boa. O maluco tem que abastecer já, mano. A gasolina já está no final, rapaziada. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, estava quase com meio tanque, mano. Agora já está no finalzinho. Esse carro gasta muita gasolina, é muito gastador, sério. Tem que parar no posto, né? Senão a gente vai ficar na rua sem gasolina. É isso aí, tanque cheio, mano. Quase cheio, né? Botei isso na metade. Agora, antes de ir para a oficina, pessoal, eu vou passar lá em casa porque chegou uma encomenda para mim. O pessoal da Turiparts, parceiro aqui do canal, eles me mandaram umas soleiras para instalar na fronteira, na minha caminhonete. Mas não é uma soleira qualquer, galera. É uma soleira personalizada, com a minha logomarca. Muito top. Então, estou indo para lá agora. Eu estou ansioso aí para ver como é que ficou o resultado, mano. Aí, caixinha, mano. Vamos abrir agora. Ver o que eles me mandaram aqui. Caramba! Quanta coisa, mano. Caraca, eu achei que era só para o meu carro, mano. Tem mais coisa aqui. Aqui está para o meu carro, mano. Olha só, pá. Fechadinho, embaladinho. Vamos abrir aqui e dar uma olhadinha. Olha só que massa, rapaziada. Eles me mandaram uns badgezinhos para mim aqui. Mas olha que top, mano, que eles me mandaram. Que aqui são as pedaleiras. Para colocar aqui nos pedais aqui da fronteira, mano. Está bem suja a propósito. E eles me mandaram uma soleira, mano. Para colocar aqui na porta. Olha que top, rapaziada. Sério. Estou de cara, rapaziada. Estou de cara mesmo, sério. Eu achei muito top. Muito da hora, velho. Vai ficar muito bonito aqui na caminhonete. E eles me mandaram mais coisas, ó. Negócio de danismo também, mano. Muito da hora, velho. A pedaleira eu achei muito bonita, sério. Mas pelo que eu entendi, eles também me mandaram outras pedaleiras aqui de outros carros. Vou mostrar para vocês. Olha que legal. Essa aqui é de HB20. Tem também essa aqui que é da Volkswagen, né. Ó, do Jetta. TSI. Olha só, mano. Que acabamento. Sério, que top. Isso aqui em alto relevo. Vocês estão vendo, ó. As logomarcas e tudo mais. É tudo cravado aqui, ó. E já vem tudo com dupla face, mano. Tipo, o cara não precisa se preocupar com nada para instalar. É só limpar, tirar a dupla face e já pegue. Tá pronto. E é muito legal que isso aqui é aço inox escovado. É um acabamento muito bonito mesmo, sério. Eles me mandaram desses outros carros porque eles têm para vários modelos. Eles queriam que eu mostrasse para vocês também. Para mim, eles fizeram exclusivo. Eles não vão fazer exclusivo para vocês, se vocês quiserem. Mas eles têm muitos modelos. Eles têm mais de 500 modelos. Ou seja, praticamente quase todos os carros aí vendidos no mercado nacional, eles têm. E, galera, se vocês gostaram aí do presentinho e querem que eles continuem mandando mais presentinho aí, Vá lá no canal da Tuning Parts, deixa nos comentários lá. Fala que vocês vieram por mim lá, vim pelo Bruno Mário, mano. O canal deles que é bem legal. Tem bastante conteúdo de carro, muito top. Dá uma conferida lá. Agora eu vou instalar as minhas pedaleiras, né, mano? E as minhas soleiras. Ó, vou guardar tudo isso aqui. Porque do jeito que eu sou, eu vou acabar de... Vou perder isso aqui, velho. A soleira da Camionete, mano, ela é minúscula, tipo, dois dedinhos. Então, por isso que a soleira aqui, ó, ela é bem pequenininha, bem estreitinha, pra caber, né? Vamos tirar a dupla face agora. Olha como é que ficou, rapaziada. Que top 56. É nóis. E ferrou porque começou a chover, mano. Eu não consegui instalar essa aqui, mas as outras eu vou ter que deixar pra instalar depois. Mano, molhou tudo, rapaziada. Que droga. Mas é isso. Eu vou instalar as outras soleiras, as outras pedaleiras depois. Porque na chuva é complicado ficar tudo molhado, gosmeto. E aí, se instalar desse jeito, mano, a cola vai soltar, vai ficar uma desgraça. Vamos agora pra oficina, vou pegar o 370Z de novo. Vamos com ele lá, porque agora a gente vai começar a instalar o botão do drift. E depois a gente vai fazer os driftzinhos com o 370Z, pra testar se deu certo esse botão, né? Bem, vamos lá. Basicamente, o que a gente vai fazer hoje é criar um botão do drift. O Nissan 370Z tem um módulo que fica posicionado entre a manopla de câmbio e esse porta-copo. E esse módulo faz todo o controle de tração e estabilidade do carro. Então a gente vai precisar cortar o fio que fornece energia pra esse módulo. Criar uma ponte, ligar num switch, né? Num botãozinho, desliga, desliga. E aí a gente vai ter o botão do drift. Pelo que eu vi na internet, é bem simples o acesso. Tem que remover algumas coisas, mas eu acho que a gente não vai precisar remover o panel todo. Meu medo era ter que remover essas coisas aqui, mano. Porque na moral, eu já removi o 350Z e eu sei como sempre perde parafuso. Sempre falta alguma coisa no final na hora de remontar. Então, pelo que eu vi na internet, a gente precisa tirar isso aqui. Aqui, só puxando. E aí aqui, só puxando também. Ó, bem fácil. A gente já teve acesso. O módulo tá bem aqui, não dá pra ver. Tá bem escondido. A gente não precisa do módulo. A gente só precisa ter acesso a esses fios aqui, ó. E o fio que a gente precisa cortar é esse fio verde aqui. E aí a gente vai fazer uma pontezinha, né? Colocar esse fio vermelho aqui e ligar num botãozinho e o botão do drift tá pronto. Eu ainda não sei onde eu vou botar esse botão, porque ele não é um botão muito bonito, né? Então, eu acho que eu vou botar bem escondido em algum lugarzinho, assim, pra não ficar aparente. E não ter que cortar nada plástico, assim, pra ficar bem escondidinho mesmo, só eu saber. Eu até pensei em colocar bem aqui no console grandão. Que o 370 tem esses slots aqui, ó, tá vendo? Mas eu acho que eu vou procurar um botão original da Nissan, que caiba nesse buraquinho e aí vai ficar um negócio muito profissional. Daí vai ficar top. Por enquanto, como eu não tenho esse botão da Nissan, eu tenho só esse vagabundinho aqui, eu vou esconder pra não ficar feio. Já passei o fio aqui pra dentro. E eu vou botar esse botãozinho bem aqui embaixo, ó, bem escondido. Ó, vai ficar bem discretinho aqui, quase não vai dar pra ver. Precisei desmontar algumas coisinhas. Tirei essa lateral aqui, pra ter acesso mais fácil aqui, que tava meio complicado, não tava passando os fios. Ó, o botãozinho já tá no lugar, eu não gostei do acabamento, não gostei da posição, mas... Importante que não pega no pé aqui, ó, fica bem de boa, não atrapalha. Agora a gente tem que conectar esses fios aqui, fazer aquela ponte. Conexão tá pronta, já fixei os fios aqui, tudo certinho. Agora a gente vai colocar tudo de volta no lugar aqui e vamos testar. Bem, vamos testar se funcionou, vamos ligar o carro. Tudo ok, nenhum aviso no painel. Desligamos o carro, apertamos ali o botãozinho e vamos ligar o carro de novo. Aí ó, apareceu o controle de tração, controle de estabilidade, desligados. Ou seja, o botão do Drift tá funcionando, mano. E agora a gente vai testar na pista, rapaziada. Mas antes eu vou trocar os pneus do 370, mano. Vocês sabem que a roda original é 19, é uma roda muito grande, o pneu é muito caro, mano. E mesmo que esteja meio que chovendo hoje, tá, garoando, eu não vou arriscar porque aí sempre gasta um pouquinho. E esse pneu é muito caro e difícil de encontrar. Então eu vou botar o pneu 18 do meu 350Z. Vai ficar horrível ele verde com azul, mano, vai ficar uma coisa medonha. Mas pelo menos o pneu pro 350Z eu tenho de sobra, então não tem problema. Mano, vai ficar horrível essas rodas, sério. A mistura verde com azul, nossa, não vai combinar nada, né. E ela sempre ajudando a gente aí. Olha que coisa maravilhosa isso aí, mano. Parece um carro guarda-hot wheels. Olha como ficou pra dentro a roda, galera. Nossa senhora, coisa feia. Olha que estranho. Cadê a roda, cadê a roda, cadê a roda, apareceu a roda. E sumiu a roda. Agora, se essa roda ficou pra dentro, essa aqui ficou bem pra fora. Aqui. A minha roda verde dianteira não come no 70Z, porque a pinça de freio, mano, ela era muito grande. E não entrava, ficava batendo. Então eu botei a roda do Silvio e do meu amigo Bruno, a gente colocou no 70Z. Porque ela é bem mais pra fora. Tem bastante espaço aqui, ó. Uns três dedos. E a outra roda ficava batendo aí, não rolava. Galera, tá bizarro isso aqui, mano. É um carro azul com uma roda verde, uma roda branca. Tipo, a galera tá olhando assim pra nós, tipo... Que bosta de carro é esse? Muito bizarro, mano. E aí, curtiu o visual do meu carro, mano? Que bosta, mano. Ah, e pra essas rodinhas dianteiras, não gasta? Pode usar porque ficou bonito pra galera. Ficou, né? Verde, branco e azul. Ficou da hora. Bem, é isso. Chegamos já aqui no Speed. E eu já vou pra pista, porque já tá logo escurecendo. Tá chovendo bastante. Agora começou a chover mais forte. E eu vou testar agora como é que ficou esse botão do drift. Vou testar esses pneus, não. Essas roda lá, porque ficou muito bizarro. Ficou um carro de brinquedo, mano. Sério. Roda verde atrás, roda branca na frente. Que coisa feia. Seguinte, rapaziada. Agora a gente vai fazer um testezinho aqui na pista. Tá chovendo um pouco. Então tá difícil de gravar de fora, mano. A câmera tá molhando muito. Eu vou gravar agora uns on-board. Uns negócios aqui por dentro mesmo das GoPro. Que daí não tem problema de molhar. E se parar um pouquinho a chuva, eu vou pedir pra gravar. Vamos dar um rolezinho aqui primeiro, mano. Pra sentir. Esse pneu novo aqui é um pneu Dunlop, mano. Um pneuzinho top. Vamos ver como é que vai sair aqui. Agora a primeira coisa que eu percebo a diferença desse Z, cara. Do 70 pro 350. É que o 70 esquenta demais, mano. Você não tem ideia. O carro fervendo. E tem que cuidar aí com isso. Pra não subir muito a temperatura do motor. Mas é absurdo assim como... É nítido, sabe? A temperatura. O diferencial não ser blocado é complicado, mano. Rodamos, rodamos! Essa foi quase, mano. Essa foi quase, hein? O mais difícil desse carro, vou falar pra vocês aqui. É que esse carro eu tenho muita dó dele, mano. Eu não consigo tacar o Dunlop nesse carro. Igual eu taco um 350 que eu bato. Esse aqui não dá, mano. Esse carro é meio xodózinho. Meu carro é de final de semana. Plotagem nova e tal, mano. Então, tipo, eu tenho muito medo de bater ele. Então, eu fico cagado. Essa aqui é a verdade. Mas vamos lá, vamos lá. Eu tô pegando a manhãzinha do carro. Na chuva é muito mais chato, né, mano. Os carros escorregam muito. Mas vamos lá. Vou acertar ainda. Já foi feio, mas pelo menos eu não errei, né? Foi uma volta muito boa. Mas pelo menos eu não rodei. E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso galera Testezinho concluído do botão do drift Foi muito top o rolezinho aqui também No Speedway, essa chuvinha, piscinha molhada Foi da hora, 370Z Meu mano, foi demais, saiu bonito De lado dessa vez, acho que até foi mais legal Aqui da última vez, que eu tô com esses pneuzinhos aí Diferente, foi muito mais top E o botãozinho do drift, muito legal, agora indo pra casa Vou lá, ligo, beleza, o carro vai ter Todas as suas propriedades, né mano Vai ser muito top E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele joinha Pra dar ajuda pra nós, pra dar aquela força É muito importante e ajuda muito E se vocês não conhecem o canal, não sou inscrito Se inscreve aí, não tá perdendo o que Um monte de vídeo drift, um monte de vídeo da hora Então galera, é isso, valeu Eu sou o Bruno Mário, vou ficando por aqui Falou! Tchau! 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 Tchau!